Na festa de vaquejada Eu pensei comigo mesmo, eu sou um homem de sorte Eu com uma mulher dessa, fico junto até a morte Fico rezando adeus, para me dar essa sorte Fico rezando adeus, para me dar essa sorte Levantando meu olhar, uma cena avistei Eu logo me deparei, com ela de braços dados Caminhava do seu lado, aquele seu namorado Eu confesso que fiquei, foi muito desanimado E eu já embriagado, queria falar com ela Ela disse, me espera lá fora em frente a cancela Eu já tava muito tonto, chegando, pôr e conto Quem estava não era ela Ele disse, estou sabendo, espera a Daniela Eu respondi, não conheço, nem sei dizer quem é ela Assim terminou o romance Comigo é a linda donzela Assim terminou o romance Comigo é a linda donzela Esta é a triste história, seu vaqueiro sofrido Que não teve nessa vida, nem carinho, nem amor Seu consolo é a linda donzela Seu consolo é a cela, o cavalo e a bebida E a festa de vaquejada Que é a sua preferida Seu consolo é a sua preferida Seu consolo é a cela, o cavalo e a bebida E a festa de vaquejada Que é a sua preferida Oh, sou um vaqueiro sem amor Oh, sou um vaqueiro sem amor Oh, sou um vaqueiro sem amor Eu tô aqui no bar pra esquecer você Chamei o garçom, vou começar a beber Pra mandar pra longe esta louca saudade E embora daqui é o que você quis Agora o que eu quero é viver feliz Deixa eu viver do jeito que quis Bota essa moda boa que é pra me ouvir Já sonho eu não sei que horas eu vou sair daqui Bota essa moda boa até umas horas Pra mim começar a chora não demora Se eu viver cair me deixa logo aqui Bota essa moda boa que é pra me ouvir Já sonho eu não sei que horas eu vou sair daqui Bota essa moda boa até umas horas Pra mim começar a chora não demora Se eu viver cair me deixa logo aqui Eu tô aqui no bar pra esquecer você Chamei o garçom, vou começar a beber Pra mandar pra longe esta louca saudade E embora daqui é o que você quis Agora o que eu quero é viver feliz Deixa eu viver do jeito que quis Bota essa moda boa que é pra me ouvir Já sonho eu não sei que horas eu vou sair daqui Bota essa moda boa até umas horas Pra mim começar a chora não demora Se eu viver cair me deixa logo aqui Bota essa moda boa que é pra me ouvir Já sonho eu não sei que horas eu vou sair daqui Bota essa moda boa até umas horas Pra mim começar a chora não demora Se eu viver cair me deixa logo aqui Música 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 Vamos pra vaquejar, pra portagado pra deitar Aí a noite toda, aí a noite toda, aí a noite toda, aí a noite toda eu vou beijar Aí na cama, aí nós dois que vai deitar Fazendo amor gostoso até o dia clarear Porque agora quem mandar aqui sou eu Estourado muita grana agora é eu Sou eu que tenho muita grana pra gastar Cavalo bom pra você eu vou comprar O que tu quiser eu vou comprar agora Uma cela nova também um par de esporas Nós vamos sair pra cavalgar Nas vaquejadas somos primeiro lugar Vamos pra vaquejadas, pra portagado pra deitar Aí a noite toda, aí a noite toda, aí a noite toda eu vou beijar Aí na cama, aí nós dois que vai deitar Fazendo amor gostoso até o dia clarear Vamos pra vaquejadas, pra portagado pra deitar Aí a noite toda, aí a noite toda, aí a noite toda, aí a noite toda eu vou beijar Aí na cama, aí a noite toda, aí a noite toda eu vou beijar Fazendo amor gostoso até o dia clarear Porque agora quem mandar aqui sou eu Estourado muita grana agora é eu Sou eu que tenho muita grana pra gastar Cavalo bom pra você eu vou comprar O que tu quiser eu vou comprar agora Uma cela nova também um par de espora Nós vamos sair pra cavalgar Nas vaquejadas somos o primeiro lugar Vamos pra vaquejada com os pagados pra deitar Aí a noite toda na sua boca eu vou beijar Aí na cama é nós dois que vai deitar Fazendo amor gostoso até o dia clarear Eu vim agora atualizada Gosta de forró e família vaquejada Eu vim agora atualizada Gosta de forró e família vaquejada Eu vim agora que é atualizada Onde tem vaquejada ela vai logo pra lá Pega o chapéu, a botinha e o jibão Para escutar a corrida de Mourão Eu vim agora atualizada Gosta de forró e família vaquejada Eu vim agora atualizada Gosta de forró e família vaquejada Eu vim agora atualizada Gosta de forró e família vaquejada Novinha agora é forte no laço Sem velocidade também força no braço O boi forte ela joga ele no chão É campeã na corrida de Mourão Corre na baliza na prova do tambor Essa novinha mostra seu valor Depois da ficha se reúne no salão Beber o whisky é grande animação Gosta de forró e família vaquejada Se eu parasse de sofrer Então eu não bebia mais Mas eu gosto de você E por isso vou beber Por você apaixonado Muito louco, alucinado Querendo tanto te ver E você me esquecendo Sinto pura e bebendo Mas lembrando de você Como fui me apaixonar Tanto assim por você Quando passo lá no bar Dá vontade de te ver Querendo tua companhia E tomando uma fria Dizendo amo você Querendo tua companhia E tomando uma fria Dizendo amo você Se eu parasse de sofrer Então eu não bebia mais Então eu não bebia mais Mas eu gosto de você E por isso vou beber Por você apaixonado Dá vontade de te ver Querendo tua companhia Querendo tua companhia E tomando uma fria Dizendo amo você Querendo tua companhia Querendo tua companhia E tomando uma fria Dizendo amo você Dizendo amo você E tomando um ano Para a seleção E tomando uma fria E tem pum Por você Minha 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 O Aras Parque Marinho do Vagueiro Tony Show Este homem lutador que Deus o ajudou Nesta grande construção de uma realização Cada palmo desse chão tem suor de um peão Cada palmo desse chão tem suor de um peão Vou com luta e sacrifício, eu sou testemunha disso Paulo Caju que ajudou, o sono realizou Eu quero agradecer a todos nossos amigos Que trabalharam comigo para se realizar Que trabalharam comigo para se realizar Cada dia que chegar o parque vai melhorar Dando sempre o melhor pros amigos agradar Tudo é feito com amor e também muito carinho Pelos colaboradores do Aras Parque Marinho Pra encerrar o verso feito com muita emoção Vou falar do seu irmão, um vaqueiro valentão Ele bota boi no chão, ele é um grande peão Ele é Fernando Marinho, é o nosso campeão Agora vou convidar, fazendeiros e vaqueiros Os peões e boiadeiros, para vir comemorar Uma grande vaqueiros, preparada com carinho Por Tony Paulo Caju e por Fernando Marinho 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 Beijar de que como só Seu abraço quente é meu lençom Tempo aqui não faço sem você Custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero A paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me leva eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você Eu estou tinto, vai dizer Nosso chá nega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E nosso amor pede bis Planta morre sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Beijo ardente como o sol Tempo aqui não faço sem você Custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero A paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me leva eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você E o resto do tempo vai dizer Nosso chá nega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E nosso amor pede bis Planta morre sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chá nega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você E nosso amor pede bis Planta morre sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Énya E aí E aí Tchau, tchau. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola, ela me deu fora Tô perdido sem você, quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora, enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola, ela me deu fora Tô perdido sem você, quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora, já tem alguém que te adora Já tem alguém que te adora, enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Que está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Legenda por Sônia Ruberti